Estão abertas inscrições para os produtores rurais interessados em expor a produção de suas agroindústrias nos pavilhões da agricultura familiar da Expo Direto Cotrijal em Nome Toque e da Expo Agro Afubra em Rio Pardo. Os pavilhões são espaços de exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar com o objetivo de divulgar e dar visibilidade à agroindústria familiar gaúcha. O período de inscrições vai até o dia 23 de novembro nos sindicatos ligados à FETRAF e à FETAG. O turismo rural é uma das atuais apostas para a geração de renda e sucessão familiar no campo. Aliado à gastronomia, pode fortalecer as agroindústrias e gerar autonomia para as mulheres e jovens rurais. Em Santa Maria, um congresso nacional discutiu alternativas para o turismo rural. A EMATER participou como apoiadora e apresentou o diagnóstico do cadastramento em turismo rural no estado. Que tal conhecer uma nova cascata e contemplar belas paisagens? Ou ainda passar uns dias no interior apreciando uma culinária diferente e outra cultura? E, se além de aproveitar a experiência no campo, você ainda puder contribuir com a economia de municípios predominantemente rurais? Pensando nesta dinâmica do espaço rural brasileiro, é que estudantes, pesquisadores, representantes de instituições e agricultores interessados em políticas de desenvolvimento regional através da sustentabilidade se reuniram aqui, na Universidade Federal de Santa Maria, para discutir o cenário do turismo rural. A décima edição do Congresso Brasileiro de Turismo Rural aconteceu em Santa Maria no final de setembro. A EMATER e RS Ascar apresentou o cenário do turismo rural no estado, auxiliando na concepção de tendências para movimentar as economias dos municípios gaúchos. A décima edição do Congresso Brasileiro de Turismo Rural, o objetivo, o tema dele é fazer uma análise crítica e tendências para o turismo rural no Brasil. Ou seja, a gente busca, através do Congresso, estabelecer um diálogo, não apenas com o povo da academia, mas extravasar aqui, sair da universidade, buscar a sociedade civil, buscar a iniciativa privada, buscar os agricultores, para estabelecer um diálogo acerca do que aconteceu com o turismo rural nesses 20 anos em que se discutem políticas públicas, trabalhos acadêmicos, práticas. E o que vai acontecer no futuro? Quais são os próximos passos do turismo rural? Vamos, então, analisar o que está acontecendo hoje, o que aconteceu até hoje, para a gente estabelecer novas metas, novas diretrizes, novos princípios, ou seja, fazer uma... arejar o turismo rural, trazer novos conhecimentos, novas ideias e atualizar essa agenda de políticas e de pesquisas. A palestra de abertura do Congresso foi com o oficial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Walter Bianchini, que explica qual é a importância do turismo rural para a geração de renda no campo e para a sucessão na agricultura familiar. O turismo rural parece como uma alternativa, porque ela agrega uma oferta de serviços para uma população urbana crescente que quer, seja a questão de refeições na área rural, alguns lugares oferecendo pernoite, a demanda por produtos da água ecológica, produtos da água indústria, seja o ecoturismo. Então, as famílias rurais podem oferecer um leque de serviços que elas têm nas suas propriedades e ter no turismo rural uma importante fonte de complementação de renda. Ela continua com as suas atividades agrícolas, pecuária, e tem nessa possibilidade de venda de serviços, de oferta de serviços, mais uma renda importante para a complementaridade, para a viabilidade dessas famílias. A turismóloga da Emateria RS Ascar, Fernanda Costa da Silva, trouxe os resultados do cadastramento realizados pelo Grupo de Trabalho em Turismo Rural do Rio Grande do Sul. Bom, nós temos um banco de dados de mais de 300 catalogados. Fizemos uma apresentação aqui no CBTR de 288 cadastrados, porque temos algumas pendências e alguns registros. Não é o universo total de turismo rural do estado. É importante dizer que esse cadastramento nunca cessa, ele não termina. Qualquer momento que alguém quiser se cadastrar, pode acionar quem está qualificado para fazer a coleta. É importante a gente ter em mente que sem saber a realidade a gente não sabe como trabalhar. Então, a principal importância da coleta desses dados é saber a realidade do turismo rural do nosso estado. Essa realidade, até o momento, nos confirma alguns dados importantes. Primeiro, o turismo rural é basicamente realizado no nosso estado com uma força de trabalho da agricultura familiar, de fato. A força de trabalho é familiar, mais de 70% da força de trabalho é formada pela família. Quando a gente pergunta para essas famílias qual o principal benefício, surgem dois como primeiro colocados. Primeiro, a renda e segundo, a qualidade de vida. Então, isso ratifica que o turismo é um complemento dos dois, renda e qualidade de vida. Isso quer dizer o quê? Permanência das famílias no campo. Então, o turismo, através desses dados, no meio rural, ele vem sendo, inclusive, um agente que possibilita a contenção do êxodo, a permanência do jovem, a sucessão, a emancipação da mulher, através de uma renda extra. E outras atividades agregadas serem desenvolvidas também. Quando a gente pergunta para essas famílias, bom, em relação ao turismo, o que vocês desenvolvem aqui na propriedade? Primeiro lugar vem a alimentação, segundo lugar o agroturismo, terceiro o lazer e quarto o artesanato. Então, está nos dizendo que tem uma geração de renda extra expressiva com uma diversificação de atividades muito importante. Quando nós olhamos esses dados, nós, eu digo, grupos de trabalho, pensamos da seguinte maneira, bom, qual o próximo passo? Uma das respostas que a gente já deu foi possibilitar a participação desses catalogados em eventos. Então, quem estava catalogado e tinha disposição, tempo para ir, pôde estar presente na última edição da Expo Inter. A gente abriu um espaço dentro do pavilhão da agricultura familiar. E como próximas ações, a gente vai atuar agora na qualificação. Nós temos um campo específico do questionário que nos diz no que essas pessoas precisam se qualificar. É em boas práticas na alimentação, é em bem receber, é para fazer trilha. A gente já tem esse cenário, então ano que vem a gente está planejando uma série de capacitações ao longo do ano por regiões e por temas. E outro foco é a promoção. O que adianta existir um empreendimento se as pessoas não conhecem ele? Então, a nossa ideia é criar um hotsite com lançamento previsto para março, se tudo der certo, fazendo então a promoção desses empreendimentos cadastrados. O turismo no meio rural, além de ser uma opção para fugir da correria das cidades e garantir um passeio com tranquilidade, também pode ser uma ótima oportunidade para a degustação de produtos coloniais. No Congresso, houve também a Feira da Agricultura Familiar, com pães, cucas, mel, salames, todos feitos por agroindústrias locais, assistidas pela Emateria RS Ascar. Para o assistente técnico Eduardo Rigon Gelain, as agroindústrias são um complemento para o turismo rural. E os dois empreendimentos juntos são uma dupla que dá certo. Perfeitamente, porque este casamento consegue unir a questão das belezas, dos atrativos naturais com a questão cultural da culinária que os nossos imigrantes trouxeram com eles e estão apresentando para os turistas que vêm conhecer as belezas naturais também aproveitarem este aspecto cultural da alimentação. São produtos de qualidade, que têm o saber cultural que foi recebido das gerações dos seus antepassados e que ele complementa com a paisagem local, trazendo isso que as pessoas querem de resgatar a questão cultural da sua infância ou do seu passado. Na Quinta Dom Inácio, empreendimento de ecoturismo e lazer no município de Silveira Martins, O trabalho é familiar e aliado à agricultura. Temos as trilhas, temos o restaurante até 50 lugares. A gente pega até a parte de tirolesa, tem as trilhas que são as cascatas, tem as cascatas que são mais ou menos, a primeira cascata é 600 metros, tem a outra que é 900 metros, que é a Dom Inácio. São diversas, outras que tem, né? E aí o pessoal acaba indo de manhã, tipo, chegando aqui 9 horas, 9 horas até meio-dia faz uma parte, né? Uma trilha. Depois, à tarde, faz uma outra parte e depois a tirolesa aqui. Seria mais ou menos isso, né? O município de Silveira Martins se localiza em uma região serrana marcada pelas inúmeras atrações turísticas. E a Emater RS Ascar realiza trabalhos diretos com os proprietários para fortalecer os empreendimentos de turismo rural. Todas as propriedades turísticas aqui em Silveira Martins elas são atendidas pelo escritório. Nós auxiliamos através da gestão, da divulgação dessas propriedades, né? Através dos meios da Emater, dos meios de comunicação. E falando aqui da propriedade de Ivory e da Caro, e mais especificadamente, nós trabalhamos com o programa de gestão sustentável aqui para ajudar a melhoria da organização dos custos, dos investimentos na propriedade, né? Para que o turismo possa, sim, ser uma alternativa de renda viável, que isso dê retorno para essas famílias. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 4,61, com queda de 0,43%. A vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 3,97, sem variação. Cordeiro para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 6,23, com aumento de 0,65%. E o suíno tipo carne, quilo vivo, foi vendido a R$ 3,34, sem variação. E o litro do leite foi negociado a R$ 0,95, com redução de 1,04%. E veja no próximo bloco. No quadro Janela Rural, conheça as técnicas de recuperação de áreas nativas degradadas e saiba como se manter na legalidade com o Cadastro Ambiental Rural. No quadro Janela Rural.